A primeira desta edição, resultado não detectado, é o trecho de exame de detecção do coronavírus aplicado em Jair Bolsonaro, presidente da república. O fim de uma novela, durante muito tempo especulou-se que o presidente estava mentindo, ele tinha falado que não tinha contraído o vírus, mas não queria mostrar os exames. E agora que ele mostrou os exames e deu o negativo, três exames, na verdade, já mudaram a narrativa para a possibilidade de fraude. Ou seja, tem realmente gente que está no trabalho, no negócio de atacar o presidente, não importa o que aconteça. O fato de liberar logo esses exames era uma frente de batalha inócua, que gerava lendas. O presidente acaba se alimentando disso, desmente uma lenda e diz que as outras lendas são todas invenção da mídia. Isso não resolve, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O presidente tem que se manter em uma posição mais, vamos dizer assim, mais sólida, sendo o presidente da república e menos um cidadão comum. Não há como o cidadão comum ser presidente da república. Mais uma frase, no momento é um patógeno novo chegando aos humanos pela primeira vez e é impossível estimar por quanto tempo ele ficará entre nós. Michael Ryan, diretor executivo da OMS. Pois é, o grau de incerteza em relação a tudo isso é enorme, o que deveria levar a uma maior humildade, inclusive dos especialistas, inclusive daqueles que falam monopolizando quase em nome da ciência e que usam como ícone a OMS, essa entidade que vem errando muito mais do que acertando desde o começo. Ou seja, cautela, cuidado, prudência, em vez de adotar um discurso arrogante, cientificista em vez de científico e usando a OMS como referência. Mais uma, nós flexibilizamos a quarentena e agora estamos sendo obrigados a retroceder, disse Felipe Alessandri, prefeito de Santiago, no Chile, que decretou o lockdown após uma quarentena mais branda. Mais uma frase, além da pandemia da Covid-19, enfrentamos também uma infodemia global, com desinformação viralizando nas redes sociais, ameaçando vidas ao redor do mundo. É o trecho de uma carta assinada por profissionais de saúde de 17 países, divulgada nesta quarta-feira. Essa infodemia é a fruta da estação. Eu nunca vi tanta informação falsa. Eu nunca vi tanta contradição. Eu acho que as pessoas estão mais em casa e aí tem tempo para disseminar o que querem. Parece que buscam no instante o que convém a seu pensamento e não raciocina se aquilo é ou não verdade. Só que isso provoca resultados nas cabeças de quem lê. A gente lê a mesma notícia de um lado, a mesma notícia de outro lado. Ou seja, a infodemia tomou conta do planeta. Aqui em São Paulo, o governo respeita e ouve o seu secretário da saúde, respeita e ouve o seu comitê de saúde. Declaração do governador de São Paulo, João Dória. É, alfinetada totalmente desnecessária no presidente da República. Aliás, essa vem sendo a postura do governador João Dória desde o começo. Ele, cada oportunidade que tem, ele tira uma casquinha para mostrar a reação totalmente diferente entre ele e o presidente da República, em vez de cuidar do seu quintal e deixar a política e 2022 para depois. É isso mesmo. Política, política, política. Não adianta ouvir se as ações são diferentes. Se fosse assim, não precisava de governador? Um concurso público, aí indicaria os técnicos onde administrariam as cidades ou através de um programa de computador. Não é bem assim. Governador, prefeito e presidente da República tem que pegar no pulso da população e entender o que é melhor. E, evidentemente, ouvir técnicos, mas só ouvir e não tomar decisões de técnicos como suas. Pandemia em cinco frases.